Salve, salve família gerações, beleza com vocês? Me danaram com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal Família, videozinho rápido, básico pra eu mostrar pra vocês aqui, olha só Que show de bola que ficaram aqui, essas gaiolas, galera Já tô separando aí alguns machinhos Fazendo alguma seleção de alguns canarinhos aí Que a gente vai usar de matriz Outros não, olha aí, o vermelhinho da dona Pathy Que topzera total Fazendo uma separação aqui, vou mostrar pra vocês alguns canários aqui Show de bola, algumas coisas bem top por aqui Olha, por exemplo, esse aqui, galera Esse aqui é uma cidade de vermelho também, mas ele não estava pigmentado Vou dar uma pigmentada mais ou menos nele aí Olha como ele tá ficando bonitão aí Isso porque eu nem pigmentei Mas acredito que se pigmentar bem, ele fica igual ao pai dele Que é esse garotão aí, ó Olha que canário lindo, galera E olha que eu nem tô pigmentando ele direito Mas eu vou mostrar pra vocês direitinho aí Mas antes de qualquer coisa, galera, deixa eu pedir pra vocês aí Se você não tá inscrito no canal, já se inscreve Dá essa moral aí pro Cleitão Não esquece de deixar a sininho de notificações ativado Não perdendo, assim, nenhuma novidade que a gente traz aqui pro canal Além daquele likezinho maroto que a gente se pede pra ajudar a gente aí A divulgar o nosso trabalho Se possível, compartilha também, beleza? E segue a gente nas nossas outras redes sociais, galera Tem o arrobatomgeracois lá no Insta Cleitãogerações no Facebook Beleza? Então, galera, olha só que show de bola Tem bastante machinho, galera Tem meus pedurinhos aí Olha que show de bola esse topetinho aqui, galera Acabei de colocar ele aqui, ó Tô separando alguns aí também Pra gente ver os bichinhos terminando de soltar o canto de vez Olha só esse topetinho aqui lindo Vocês podem ver que a asinha dele tá meio escura Porque ele era um dos que estavam ali E os outros estavam beliscando ele Puxando a ponta da asa dele Assim como esse aqui, ó Esse amarelinho aí, ó Que lindão, galera Vocês podem observar Deixa eu ver se ele vira aqui A pontinha da asa dele ali, ó Acabei de separar ele Porque os outros também estavam beliscando É aquilo que eu falo pra vocês Essa é a fase mais Que requer mais atenção Que é aquela fase onde os cartuchinhos de pena começam a aparecer E os outros vão lá na curiosidade Ficar beliscando Então aqui a gente tá ainda fazendo Só trouxe só um conjunto Deixando aqui bem claro também Trouxe um conjunto Tô separando alguns Olha lá Aquele ali Esses aqui que estão separados aqui Praticamente todos são machos, tá galera? Só tirando esse espanholinho aqui, ó Que eu acredito que é uma femeazinha E essa aqui também, ó Que eu tô na dúvida se é macho ou fêmea Tô achando mais que é macho Mas ainda tô na dúvida Então eu não vou garantir muito Tomara que seja fêmea aí Pra eu poder segurar pra mim nessa temporada Esse aqui é macho É certeza absoluta Já tá cantando já Topzera total Já coloquei aqui, ó O bom, galera De eu ter pedido essa gaiola Com essas divisórias aqui, ó É exatamente por isso Facilita pros canários cantarem Porque vocês podem ver aí, ó Eles ficam isolados Sem um ver o outro Então o mais que eles fiquem curiosos Que nem esse aqui, ó Que é o canário do nosso amigo Que já vai vir buscar O nosso amigo Elias Esse aqui, ó Show de bola Que topzera Então eles não conseguem se ver E cantam melhor O visãozinha da dona Pathy aí Como vocês podem ver, ó Tá numa muda de pena terrível Olha que canário lindo Que é esse da dona Pathy, galera Fala sério Esses canarinhos da dona Pathy Ele é um vermelho show Olha só a cor desse vermelho E olha, galera Que eu nem tô fazendo aquele esquema lá Mesmo na muda de pena agora Pra pigmentar Pigmentar Não, eu tô dando só um pouquinho Mesmo de farinhada aí Com um pouquinho de cacaxantina De resto, ó O pistes É um velho aquileso Com docorro E dois e tu E olha como é que alguns Tão ficando bonitos aqui, ó Principalmente o visão da dona Pathy E esse meu vermelho aqui também Olha que coisa linda Que eles estão aí, ó Canário de muita qualidade Esse canário que a gente pegou lá Do nosso amigo Carlos Lá de Itaquera Show de bola Vamos ver se a dona Pathy Consegue reproduzir Tem o meu vermelhinho Marfinho aqui também, ó Que virou show dozão Ele fica meio alaranjado Por causa da câmera, galera Mas ele é lindo Vocês tem que ver aqui Que canário lindo Que canário show de bola Que é esse aqui E tem os vinhos do Portugo Olha só esse aí, ó Que sem vergonha Esse pedorão aí, ó Tem esse Mas tem esse aqui Que é o que eu acho Mais lindo ainda, galera Olha só Agora ele tá meio assustado Deixa eu ver se eu acho Ele na câmera aqui, ó Olha que coisa linda Esse canário aí, galera Esse canário aí, ó Me deixou simplesmente Apaixonado Esse danadão aí, ó Coisa linda demais Esse aqui Provavelmente eu vou ficar pra mim Os outros aí Talvez eu passe Os outros filhotes do Portuga Ainda tem aqui, ó Dois lugares pra me separar Mais alguns filhotes aqui, ó Vou colocar dois aqui Tem esse aqui Cinzinho aqui, ó Ele é muito lindo Só que esse cinzinho aqui Ele tem um probleminha no pé É bem provável Que vai ficar por aqui também Eu vou ver o que eu faço com ele Ele nasceu E quebrou o pezinho No linho ainda O pezinho dele Como ele era muito filhotinho Acabou colando Só que a gente Se prestar bem atenção A gente percebe Que ele tem uma perninha Um pouquinho torta ali Abaixo da canela Nada que impeça ele de andar De ficar de boa Inclusive de cantar Mas tem um probleminha Na perninha Aqui a gente tem quem? Aqui a gente tem um Que provavelmente é feio Coloquei aí, ó As pessoas estão puxando O rabinho dela aqui, ó Também é filhotinha do Portuga Vou selecionar dois Pra mandar pra cá Tô apaixonadão Por esses espanholinhas aqui Mas eu vou separar Mais dois Pra separar pra lá Dois que serão daqui, ó Aqui são todos machinhos Galera Olha só que beleza aí, ó Tudo machinho cantando aí, ó Todos pra gente poder separar E colocar ali Pra começar a largar o canto Tem alguns espanholinhas aí no meio São todos canários que já vi Que já estão cantando Aqui são os canários Mais jovenzinhos que tem, ó Tem um larguenzinho ali no meio Tem uns espanholinhas Aqui provavelmente são fêmeas Tirando esse amarelo frisado aí Que parece ser macho Os outros aí E esse branco aí Mascarado aí Que eu tô na dúvida também Se é macho, né? Então tem bastante canários ainda Pra separar Ali, ó Tem bastante separados ali Já também, ó Começando a cantar Então a cantoria, galera É que agora como eu tô lá Aqui fazendo o movimento Eles param um pouco Mas tem um monte cantando, galera Aquele espanholinha ali em cima, ó Já praticamente alisou o canto Esse aqui já tá cantando pra caramba Aquele é amarelo Esse aqui é uma fêmeazinha Olha que show de bola Esse aqui tá cantando bem Esse canelinha Aquele ali, ó É o canela meu já de um ano Tá show de bola também Mas tá trocando de pena Olha cada canela linda Que tem aqui, galera Canário canelinha lindo aí, ó Esse da frente aí, ó Eu achava que era fêmea, galera Mas é machinho Começou a cantar também Por isso que eu tava falando Nesses dias, galera Que dos canelas aqui A maioria Dessa vez deu macho Olha aquele verdinho ali, ó Ele é um verde Eu esqueci o nome da cor Machinho também, ó Tá cantando bem É outro dos que eu vou poder Separar e jogar ali Daqui a pouco Pra soltar o canto Tem uns larguezinhos aí também Que são machinhos Que tão cantando bem Se bobear Vou ter que passar sufoco aqui No esquema de fêmea, galera Porque tem muito canarinho macho E até onde eu tô vendo aqui Não teve tantas Tantas fêmeas aqui, não Parece que esse ano aqui Deu mais macho Do que fêmea Mas enfim O povo gosta disso aí mesmo O povo gosta de canário cantando Só vou separar alguns aqui Me certificar De que são machos mesmo Antes de eu passar Agora eu vou fazer o que? Vou terminar de limpar Esse conjuntinho de gaiolas aqui, ó Esse vai descer pra ficar lá embaixo Como um mostruário Espanholinho aí, ó Fazendo muito trabalho mesmo Galera Mas logo, logo Vai tá tudo organizado aqui Eu farei um videozinho Mostrando pra vocês Direitinho As gaiolas padronizadas Tirando as outras gaiolas Tudo certinho Beleza? Então se chegou até aqui Não tá inscrito Já se inscreve aí, beleza? Não esquece dessa moral Pra gente aí Tamo junto, galera Fiquem todos na paz Um forte abraço Até o próximo vídeo Falou